Música Semana passada você acompanhou aqui no programa Cavalos Crioulos uma reportagem sobre o mormo. Até aquela data não tínhamos notificação de foco da doença no Rio Grande do Sul. Mas esta semana a notícia veio. Foi encontrado o foco da doença no município de Rolante, em uma pequena propriedade que funciona como hospedaria campo. Aqui quem fala é Valéria Maciel do programa Cavalos Crioulos do Canal Rural, bom dia. Por telefone conversamos com o seu Paulo. Ele explicou que há mais ou menos dois meses duas éguas apareceram com sintomas fortes de garrotilho. A égua com potralpé melhorou, a outra não. Esta no caso foi coletada para exame laboratorial. Quatro dias depois a égua morreu. Como ela morreu, o Estado entendeu de fazer o exame se eu liberasse todos os animais da propriedade. Que eram 41, tinha morrido uns com 40. Não, não libero, vamos fazer. Aí o prefeito ia quatro ou cinco de maio, agora ontem veio o resultado. Deu três ou quatro cavalos que deu positivo no primeiro exame e o segundo deu negativo. Então estamos em observação, estamos negativos. E uma filha dessa égua que estava doente por cinco meses é que deu positivo nos dois exames. Aí os detalhes de uma hora não vai ser certificada. Na hotelaria onde foi encontrado o primeiro foco de mormo no Estado do Rio Grande do Sul, tem cavalos mestiços e crioulos puros. A primeira questão é saber como a potrina infectada não apresentava nenhum dos sintomas característicos do mormo, como lesões de pele e problemas respiratórios. Isso é possível? Inclusive, esse é um grande problema da doença, né? Tem muitos animais que não têm sintomas e ainda assim são positivos, são portadores dessa doença, que é uma bactéria que transmite. Ou algumas vezes eles têm sintomas muito brandos que são facilmente confundidos com outras doenças. Então ele pode ser positivo, ser portador sintomático e não ser reconhecido, não ter diagnóstico clínico confirmado. Ou ele pode ser positivo por ser carreador dessa bactéria e não mostrar nenhum sinal clínico que chame a atenção do criador ou do próprio veterinário quando for fazer a avaliação. Um outro quadro que, ao meu ver, ele é facilmente passado batido também, que é o quadro das vias respiratórias anteriores, que é aquele cavalo que mostra a secreção nasal purulenta, que é muito semelhante ao garrotilho. Então, às vezes, a gente reconhece o quadro e em estágio inicial ele pode ser uma gripe, é uma secreçãozinha clara, sem cor muitas vezes, com uma discreta tosse que o cavalo pode mostrar e que a gente passa por uma gripe, por um garrotilho. E essa secreção purulenta também é muito parecida, ela aparece nas duas narinas. E o que diferencia um pouco o mormo, quando já começa a avançar esse quadro das vias aéreas anteriores, é que ele forma uma secreção, além de purulenta, sanguinolenta. Então, ela é pus misturado com sangue. Essa secreção é bem característica do mormo. Nesse momento, o problema maior é investigar, verificar se tem mais alguma propriedade atingida e tomar a medida necessária para evitar a expansão da doença. De quarta-feira para cá, não só os eventos da raça crioula, como todos envolvendo equídeos no Rio Grande do Sul, foram suspensos. Na verdade, nós não temos uma proibição de ocorrer os eventos. A gente tem a obrigatoriedade agora, está sendo como uma medida preventiva, que todos os animais que vão participar de eventos tenham um exame negativo para mormo, para que a GTA seja emitida. Então, talvez, nesses primeiros momentos, a gente não tenha algum cancelamento do evento por não obter esse exame de mormo negativo a tempo. Rafael tem um centro de preparo de animais para morfologia. Conta que estava na estrada a caminho da Passaporte de Santo Ângelo, quando ficou sabendo do cancelamento do evento. Assim como o criador, a ABCC foi pega de surpresa. Em cima de uma classificatória de Santo Ângelo, tendo que remanejar essa classificatória, e o Passaporte de Caxias do Sul. Mas toda a nossa apreensão foi, na realidade, de conservar e cuidar do rebanho dos cavalos crioulos aqui no Rio Grande do Sul. Não é por uma classificatória sendo cancelada que nós podemos botar em disposição todos os nossos cavalos e de todos os criadores do estado do Rio Grande do Sul. Telmo Mota, da cabanha Dom Teju, também foi prejudicado. Teve o remate suspenso. Mas, segundo a ABCC, já está com nova data, dia 4 de julho, mesmo período da classificatória em morfologia de Santo Ângelo. A classificatória de Santo Ângelo, junto com o Passaporte de Santo Ângelo, foram remanejadas para a primeira semana de julho. Já a programação de Caxias do Sul, prevista de 11 a 14 de julho. A classificatória está mantida e vai ser remanejada a nova data do seu Passaporte, ainda em definição, junto com o núcleo de Caxias. Lembrando que esse exame leva alguns dias, então o pessoal tem que prevenir antes e pedir que esse exame seja feito com alguns dias de antecedência para não chegar e ter a sua GTA negada no momento da emissão. Dessa forma, agora toda e qualquer movimentação de cavalos no Rio Grande do Sul exige atestado negativo para mormo. O exame fica pronto em aproximadamente uma semana. Tem validade de 60 dias. O material deve ser coletado e enviado para laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.